Quando você vai controlar o personagem, ele tem a missão de evitar o despreguiço diário. A geração de objetos dentro do jogo, ela é procedural. E o aumento de dificuldade vai ser pelo tempo do jogo. Então, o que vai ser jogador, mais rápido vai ficar na geração. O mercado global no jogo, o mercado foi para o mobile. Vai tentar detectar os jogos casuais. E ali os jogadores que gostam de ação, estão no estilo running. E um jogo, para todas as idades, por causa de violência, só tem uma ideia de ajuda. A gente tem isso que há. A minha ideia de que eu tenho no jogo é que você vai tentar uma padronça. Você tem que coletar os queijos, para você tampar os buracos, com os buracos e os queijos da roda. Você tem pontos, quando você pega um queijo, você ganha um ponto. E quando você tampa o buraco, você quer três. E se você não dá contrato, você vai perder uma vida surda, porque você tem dez no começo do jogo. O método de monetização que eu tenho no jogo foi que se você ver um vídeo que aparece quando você morre, você vai ganhar um surdo na sua próxima partida. E aí, essa foi a primeira fase do meu jogo, foi quando eu comecei a criar ele. Essa daí é a minha meta principal do jogo, que é a rotação do local e a geração do celular de objetos. Na segunda parte, eu já tinha criado ali, o primeiro mais ou menos, pessoal, de como você faria o queijo e de quantas vidas você entende. Você pode deixar passar, olha, perdeu uma vida ali em cima. É muito bizarro. Essa parte tinha sido implementada no outro jogo, assim como quando você conecta um queijo e você não procurava, aparece um ponto que você ganha. Seria um pouco do queijo e três minutos procurava. E também quando você perde uma vida, vai aparecer em cima e tem menos um. Aqui já tinha selecionado a luva, a caixa d'água e o rato em 3D, dando a ideia sobre o final do jogo. E também quando você morre, aparece a tela de queijo. Essa daqui já foi uma questão que eu quase cheguei a escrever no final, que já estava sendo mais polida. O queijo agora vai ser aumentado, parece mais bonitinho. E quando você está procurado com esse queijo, ele é adicionado, procurado, visualmente. Passa meio rápido, mas isso aqui foi uma questão de design bem do lado. E os objetos precisam ser corrigidos. Assim, você gerava um sensor tão bombado. Aqui já foi a versão que eu nasci na Play Store pela primeira vez. Ela já estava totalmente mais polida. O rato já estava acabado. Toda a geração de objetos já estava acertada. E o tutorial também é porque ele é de algum barulho. E aparece que você tem que envolver o seu ladrão, você tem que pegar o seu leão no rato. E quando você morre, eu demorei muito pra jogar esse, porque você já foi a versão que ficou. E aparece um botão de propaganda aqui. É claro. É claro. É claro. Esse é o botão de propaganda que eu adicionei no jogo. Então, não é que uma propaganda chave que promove o jogador durante o jogo. Se você omita ver ela, você vai começar com um shield. Então, não é que você tem o seguinte para propaganda. A conclusão do projeto foi que eu consegui colocar ele na Play Store. Foi testado várias vezes. Consegui implementar a modificação. Já consegui ter um retorno disso. E agora, eu já comecei a segunda parte. Que seria a parte de continuar dando update. Então, eu comecei a update com a update. Já tem uma questão visual melhor do jogo. Já tem um feedback quando você coleta o queijo. Quando você está procurado. E até quando você morre, aparece um sanguinho. Então, é uma alternativa. Então, é isso. Agora, o site está. Boa! 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 Saiu, hein! 55! 55! 55! Eu sou muito ruim nesse jogo. Mas, conta 55! E eu sou ruim também. 55! 55! 55! Número! 55! 34! Quase eu! 38! Truco! 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 Não, eu sou joelho! Não, eu sou joelho! Ok! Eu acho que... That was unexpected. Tem até código QR, ó! Então, não tem que rodar, né? Vai, vai, vai! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! 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 Amém.